O que? Teste, teste. E aí? Ficou melhor assim, né? Hoje eu tô aqui pra contar uma novidade muito especial pra vocês. Eu escrevi um livro. Pois é, quem me conhece e me acompanha há algum tempo sabe que eu sou apaixonada pelo mundo dos cosméticos e da beleza. Eu adoro acompanhar lançamentos, descobrir novas lojas, novas marcas. E em dois anos morando aqui em Nova York, eu acabei acumulando muito conhecimento nessa área. Então eu resolvi reunir tudo isso num e-book, num livro virtual, um guia de lojas de beleza da cidade. São 85 destinos, 85, divididos em 8 categorias, com informações sobre as lojas, dicas de produtos, indicações de endereços e linhas de metrô. Então, se você tiver afim de fugir do roteiro clássico Sephora e farmácias na sua viagem a Nova York, é só comprar o meu livro. Eu vou deixar o link pra comprar aqui na descrição e eu espero muito que vocês gostem. Boas compras!